O que é a Baía de Guanabara? Primeiro porque despoluir efetivamente a Baía de Guanabara pressupõe uma comunicação adequada e a aplicação de recursos da ordem muito superior ao que foi feito até hoje. Então, houve grandes falhas durante esses 22 anos, desde que o PDBG, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, foi iniciado lá em 1994. A primeira delas, e o meu modo de ver era mais grave, é uma falha de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o governo, durante anos, ficou insistindo, e isso até recentemente, em 2013, na tese de que era possível despoluir a Baía para os Jogos Olímpicos na ordem de 80%. No entanto, o que o governo esqueceu de avisar a população primeiro era a base desses 80%. 80% de quê? 80% dos resíduos flutuantes que caem no espelho d'água, 80% do esgoto industrial, ou 80% dos esgotos sanitários. De qualquer maneira, essa meta foi sendo levada adiante de maneira absurda e acabou não restando outra alternativa ao governo estadual, se não falar, reconhecer que essa meta era inatingível. Me parece que apostar em obras faraônicas, do tipo a maior estação de tratamento de esgotos do mundo, como a Etia Alegria, o maior adulto, o maior isso, aquilo, não é o caminho. Efetivamente, para a gente avançar, precisamos apostar em soluções de pequena monta, enfim, em bairros, Baixada Fluminense. Você tem que tratar os esgotos e se construir principalmente as redes que ligam os bairros, as comunidades, às estações de tratamento. Você ir, de pouquinho a pouquinho, apostando em soluções que são amplamente conhecidas pela engenharia nacional, o tratamento de esgoto, isso já está muito bem equacionado, só que falta vontade política e pressão popular para isso sair do papel. Os dados que o livro trazem, eles apontam que hoje o índice de tratamento de esgotos domésticos não ultrapassa a faixa de 35%. E isso é bastante grave. A partir do momento que o governo se compromete ao Comitê Olímpico Internacional a tratar 80%, imaginamos que seja de esgoto doméstico, e isso mostra um total descompasso e uma total falha na comunicação, como bem eu já afirmei aqui. São 18 mil litros por segundo de esgoto, segundo dados do professor Adácto Ottoni da UERJ, fazendo um cálculo com base à população de 8 milhões e meio de pessoas, aproximadamente, que mora em 16 municípios do entorno da Baía de Guanabara. Esse impacto desse esgoto sanitário é absolutamente devastador, a biodiversidade da Baía, que, no entanto, temem resistir. Aproximadamente, hoje, 35 botos ainda sobrevivem na Baía de Guanabara e uma boa diversidade de peixes e caranguejos. A Baía pode ser considerada um símbolo de resistência, muito em função da pesca artesanal, que ainda temem resistir, apesar de estar sendo confinada cada vez mais a um espaço menor. Aproximadamente 12% só do espelho d'água hoje está destinada à pesca por conta das atividades offshore e de petróleo. A Baía virou um porto do pré-sal e isso não está muito bem equacionado. Sem que houvesse uma discussão ampla com a sociedade, decidiu-se que a Baía seria uma Baía do petróleo. Ninguém está querendo propor aqui, longe disso, que a gente abra mão do petróleo. Essa indústria movimenta milhões, gera muitos empregos. Mas a gente defende aqui, na verdade, que haja um consórcio entre as atividades. Uma Baía não pode ser uma Baía apenas do petróleo, tem que ser a Baía do petróleo, da pesca, do ecoturismo e de outras atividades sustentáveis. A Baía do petróleo